Olá gente, tudo bem? Estamos aí mais uma vez falando muito sobre futebol, não é só, tudo bem? É, tudo bem. Beleza? Tudo bom, tranquilo. De quinta-feira, friozinho, tá aí. É, tudo bem. Tanto, né, chovendo. Mas muita coisa pra gente falar, claro, o assunto do dia. Técnico do Atlético, o novo técnico do Atlético, Diego Aguirre, uruguaio, ex-jogador, passou como treinador pelo Internacional de Porto Alegre recentemente, esteve no Penharol, foi bicampeão uruguaio com o Penharol, inclusive, fazendo uma ótima campanha. Chegou bem com o Penharol na reta final da Libertadores, inclusive, com o Penharol bem limitado, inclusive. O que você achou da contratação, Som? Acho uma boa contratação. Vou dizer por quê. É preciso sair da mesmice. O que parecia aqui em Belo Horizonte, até alguns dias, é que no Brasil só tinha dois treinadores, ou três, e que Atlético, Cruzeiro, e todo mundo desesperado, né, desesperado atrás de treinador. E a coisa não pode ser desse jeito. Acho que o Diego Aguirre é uma boa opção. Aí fica aquele papo. Não, mas ele inventa muito. É justamente o que o Atlético está precisando. O Atlético precisa sair da mesmice. O Atlético precisa sair do samba de uma nota só. E aí, quando alguém tenta fazer alguma coisinha diferente na Europa, aí os decorebas acham maravilhoso. Lá ficou muito mais boa, né? Nossa senhora, o que era feito. Aqui mudou um pouquinho, aí a turma, ó, não pode estar inventando. Não, peraí, vamos devagar. E eu tenho uma teoria que é a seguinte. Tendo um treinador promissor e um preparador físico bom, porque com todo respeito, o que veio com o Levi não foi bom para o Atlético, pode ser bom na China, no Japão. No Atlético não foi bom. Tendo esse preparador, acho que o Atlético já muda agora. O foco está muito em cima do treinador. Agora é a hora também de focar em cima do elenco. O sonho, é só uma coisa sobre o preparador físico. O Atlético contratou o Carlinhos Neves agora, né? Um ótimo reforço. Esse é um reforço. O nosso repórter do Supersport, o Tiago Mandureira, estava até falando agora há pouco com o pessoal lá de Porto Alegre, e uma coisa que falaram muito lá no Internacional também, que o trabalho do Aguirre foi prejudicado pelo preparador físico lá também. Porque o time morria também em campo e aí não conseguia fazer o que ele pedia. E eu conversei agora há pouco também com alguns torcedores, eu tenho dois amigos torcedores do Inter lá em Porto Alegre, e todo mundo ficou maravilhado com o trabalho do Aguirre lá. Os torcedores gostaram muito dele. Ele foi demitido do Inter às vésperas de um clássico, o Inter não vinha bem, não é que não vinha bem, mas vinha até fazendo uma boa campanha, mas não mostrando um futebol como a diretoria parecia que esperava, né? E às vésperas de um Grenal, ele foi demitido para fazer uma coisa nova e tal, e o resultado que o Inter levou de cinco no Grenal, né? Então, pelo menos ele deixou uma ótima impressão lá, e deixou uma ótima impressão como treinador do Penharol também. Sem dúvida. Eu acho a contratação dele também muito acertada por parte do Atlético. Agora, ontem à noite, na quarta-feira, nos pênaltis, com muito sufoco, com muita emoção, o Marcelo Oliveira, aquele que não sabe disputar mata-mata, chegou só a quatro finais, ganhou uma, ele realmente não sabe disputar mata-mata, né, São? Foi campeão da Copa do Brasil, porque ele não sabe. Ganhou um título brasileiro por ano, né? É, pois é. Nos últimos tempos. Engraçado, né? Campeão, bicampeão do brasileiro, pegou o Palmeiras no meio do caminho, e foi campeão da Copa do Brasil. Algum treinador fez isso nos últimos tempos? Eu acho que não. Não é preciso respeitar. Bom, agora o Cruzeiro fica com o David, não fica com o David? É, lá na Toca da Raposa também, nós estamos falando só sobre treinadores, né? Ainda continua o mistério. Quem fica, quem chega, ninguém sabe. O certo é que o Mano Menezes realmente vai aceitar, já aceitou, né, a proposta do time lá da China, que o Cuca está saindo de lá, o cargo vai ficar vago, o Mano Menezes vai ocupar o cargo. A questão é só a multa contratual que eles estão discutindo e tal. Mas eles vão chegar provavelmente a um acordo, o Mano vai embora. Agora, quem é que assume o lugar dele? Isso é a favor do David de ser efetivado, só? É muito difícil para a gente que não acompanha treinamentos no Cruzeiro saber. Dizem que na época do Luxemburgo era ele quem dava o treino. Aí não era bom. Agora, se ele deu treino na época do Mano, aí foi bom. É preciso separar essas coisas. Agora, é um treinador novo, se o Cruzeiro quer investir nisso, agora, é o momento em que o Cruzeiro precisa de um treinador para dar a resposta. Porque o trabalho que o Mano deixa é muito bom, deu certíssimo, e entrar agora, um treinador jovem vai entrar com um peso muito grande. Vai ter que manter esse nível que está aí. No mínimo manter, né? É, pelo menos isso. E é outro também, precisa de reforço do time do Cruzeiro. É, inclusive, sem Leandro Damião, sem Júlio Batista, que também não estava acrescentando grande coisa, né? Mas precisa contratar para essas posições principalmente. E agora, é o seguinte, né? Só assim, dando uma geral aqui, mais dois dirigentes, né? Um da Comebol e um da CONCACAF preso. Isso, um da Presidente da Federação Hondurenha e o outro Presidente da Comebol. Os dois foram detidos em Zurique, na Suíça, nos mesmos moldes daquela história do Marinho. E depois fala que o hábito de futebol é que é ladrão. Os hábitos estão absorvidos. Tem nada a ver com os hábitos, que lembra? O grande erro que se comete é esse. Outra coisa. Palmas para a justiça americana. Saiu! Saiu agora a lista aí da seleção da CBF, né? Isso, saiu. E aí é o seguinte, eu estava ouvindo uma entrevista do Marco Rocha e ele falou assim, algumas pessoas se surpreenderam com a minha presença na seleção da CBF. Ô, Marco Rocha, primeiro que você já foi um grande lateral e pode voltar a ser. Agora, convocação, seleção da CBF, isso não surpreende mais ninguém. Aliás, a política brasileira e o futebol brasileiro, não surpreende a mais ninguém. Vamos tocando, né? Tá certo, e amanhã a gente volta falando muito mais ainda sobre futebol. Quem sabe aí com o nome já do novo treinador do Cruzeiro, se é que ele virá de fora, tá lá na toca, não tá? Amanhã a gente fala, não é só? Amanhã a gente fala. É isso, obrigado pela audiência, gente. Um grande abraço. 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 Obrigado.